Pois é, depois de economizar, tem mais alegria aqui com a nossa super competição que vai começar agora. E eu vou contar com a presença de dois gerentes da PagMenos, a Ueres e o Isaac. Oi gente, bem-vindos! E aí, estão nervosos? Um pouquinho tenso, mas dá certo. Vamos lá, Isaac. Vamos sim. Olha, o que eu tenho pra falar pra vocês é que o nosso game é um game muito conhecido de todos nós. É um game que existe, um jogo que existe há muito tempo, que é o jogo da velha. Mas vai ser um jogo da velha um pouquinho diferente. Por quê? Pra vocês marcarem, vocês precisam acertar a resposta da pergunta que eu fizer. E aí, cada um de vocês vai ser um símbolo. Ueres, você vai ser Black Friday e você, Isaac, vai ser PagMenos 40 Anos. Tá bom? Então, conforme vocês forem acertando, vocês vão escolher o número e aí montando a estratégia de vocês pra ganhar. Show. Combinado? Combinado? Combinadíssimo. Preparados? Posso ir pra primeira pergunta? Para o ímpar pra ver quem começa. Pá. Ímpar. Já. Começou. Então vamos lá. Na sorte, a Ueres tá na frente. Vamos ver. Então vamos lá pra primeira pergunta. Quando o esmalte escuro deixa as unhas amareladas? Vamos lá, Ueres. Acho que você sabe essa. Alternativa A. Quando você passa muito tempo usando esmalte. Alternativa B. Quando ele é aplicado diretamente nas unhas, sem o uso da base. Ou alternativa C. Quando você usa acetona para remover. A, B ou C? B. Quando ele é aplicado diretamente nas unhas, sem o uso da base. Arrasou! Resposta certa. Vamos lá, então, Ueres. Começando bem. Onde você quer? Qual o número? Cinco. Número cinco, ó. Foi direto no meio. Black Friday aí no cinco. Vamos lá. Agora é sua vez, Isaac. Vamos lá. Vamos ver se vai empatar. Vamos lá. Água ajuda a emagrecer? Qual o número que você vai? Olha aí a estratégia. Ela foi mesmo no centro, né? Um. Vamos lá. Um, então. Pague menos 40 anos. Jogo da velha empatado. Vamos lá para a terceira pergunta. Taueres. São causas de manchas brancas nas unhas. Alternativa A. Falta de zinco. Alternativa B. Pequenos traumas na matriz. Alternativa C. Desidratação. Alternativa D. Todas as respostas anteriores. Alternativa D. Todas as respostas anteriores. Gente, tô impressionada. Vamos lá. Resposta certa. Bora lá. Que número? Sete. Sete. Hum, já entendi o que você tá querendo. Olha, Isaac. Ele vai a ser a ser a hora. Ele vai a ser a hora. O cabelo cai mais no outono? Alternativa A. Falso. O cabelo cai mais no verão por conta do calor. Alternativa B. Verdadeiro. Mas somente quando atinge temperaturas muito frias. Ou alternativa C. Verdadeiro. O outono não é somente a época que as árvores perdem as folhas. Os nossos cabelos caem até seis vezes mais do que o normal. Alternativa A. Alternativa B. Ou alternativa C? Alternativa C. Certa resposta. Muito bom. É justamente por causa da luz solar mais escassa que o nosso fio cai mais. Então vamos lá. Que número você escolhe? Pague menos 40 anos. Vamos lá. Vamos no três. Três. Ah, tinha que ser, né? Não tinha nem o que pensar nessa, na verdade. Vamos lá pra próxima, Welys. Lavar os cabelos diariamente provoca queda. Alternativa A. Verdadeiro. O atrito ao passar o shampoo causa a quebra e a queda do cabelo. Alternativa B. Verdadeiro. Lavar diariamente resseca e os fios ressecados acabam caindo mais. Ou alternativa C. Falso. Lavar os fios todos os dias apenas remove aqueles que já caíram. A queda, na verdade, está muito mais relacionada às questões internas que ocorrem no bulbo capilar. Alternativa A. Alternativa B. Ou alternativa C. Alternativa C. Falso. Não, verdadeiro. É a B, então. Tem certeza? É verdadeiro. É verdadeiro? Lavar diariamente resseca e os fios resseca e os fios ressecados acabam caindo mais. É. Tá errado. É falso. É falso. Lavar o cabelo todo dia não tem nenhuma relação com a queda. Ele só tira, só caem os cabelos que, na verdade, já caíram e estão ainda aqui. Então, vamos lá. Não tem. E o primeiro erro do jogo também estava na hora, né? Senão eu ia ficar muito sem casca. Vamos lá para a próxima, Isaac. Vamos sim. O que é efeito rebote relacionado ao uso de produtos cosméticos? Alternativa A. É quando há um exagero no uso de algum produto, causando efeito contrário ao que se espera dele. Pode ser na pele, nos cabelos, etc. Alternativa B. É quando o cosmético faz efeito em mais tempo do que o esperado. Alternativa C. É quando o cosmético faz efeito em menos tempo do que o esperado. Ou alternativa D. Nenhuma das alternativas. Alternativa D. Alternativa D. Tem certeza? Tenho. Tá errado. Errou. É justamente quando há o exagero do uso de algum produto que ele causa o efeito contrário do que se espera dele. Esse é o efeito rebote nos cosméticos. Então, errada e patadíssimo. Vamos lá. Vamos lá, Wéris. Qual é a função do pH na pele? A alternativa A. O pH ajuda a estimular que o produto cosmético haja melhor na pele. A alternativa B. O pH indica o grau de acidez, alcalinidade ou neutralidade da sua pele. E em escalas normais, é o pH da sua pele que vai proteger da proliferação de bactérias, fungos e agressões externas. Alternativa C. O pH vai hidratar a sua pele de dentro para fora e evitar o envelhecimento. Ou alternativa D. Todas as alternativas estão corretas. Alternativa B. B de Bruna? B de bola? Tenho certeza? A segunda que você falou. Tá certa a resposta. Como é que tá aqui? Vamos lá. Pra onde você vai? Dois. Dois. Ok. Nossa, tô gostando. Tá com emoção. Tá com emoção. Vamos lá, Isaac. Vamos lá. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ai, ai, ai. Banho com água quente. Faz mal pra pele? Alternativa A. Somente se você mora num clima quente. Nos climas frios, ele é fundamental. Alternativa B. Se a pessoa tiver pele oleosa, não faz mal. Alternativa C. A água quente retira a barreira de proteção da pele, causando ressecamento e até coceira. Melhor optar por banho morno ou frio? Alternativa A, B ou C? C. Certa a resposta. Alternativa C. Vamos lá. A gente precisa optar por banho frio ou morno. E você precisa optar por um número aqui. Vamos lá. Oito. Oito. Ok. Então aí o negócio continuou. Enrolado aqui, hein? Esse jogo da velha. Por que uma pessoa com pele seca ou sensível deve evitar o uso de ácidos? Alternativa A. Por que ácidos só pode ser usado em pele oleosa? Alternativa B. Por que ácidos causam manchas na pele, por isso não devem ser usados na pele seca? Alternativa C. Por que os ácidos podem causar irritação, ressecamento e vermelhidão? É preciso usar produtos específicos para o tipo de pele seca ou sensível e associar um hidratante. A, B ou C? C. C de certa resposta. Vamos lá. O que você vai escolher? Vamos dar uma colher de chá, vamos botar aqui a emoção no jogo, né? Vou escolher o 4. Boa, porque daí os dois ainda tem chance. Você tá mais perto, mas os dois ainda tem. Isaac, olha lá. Olha lá, Isaac. Agora. A hidratação do rosto deve ser igual à do corpo? Por quê? Alternativa A. Sim, a pele do corpo e a pele do rosto têm as mesmas especificidades, por isso você pode usar o sabonete corporal no rosto. Alternativa B. Não. A pele do rosto tende a ser mais oleosa que a do corpo. Os hidratantes corporais costumam ser mais gordurosos. Para a face, o ideal são hidratantes com veículos mais leves e com ativos seborreguladores. Alternativa C. Não. A pele do corpo é mais oleosa que a pele do rosto e deve ser melhor hidratada. A, B ou C? B. A, B é que a pele do rosto tende a ser mais oleosa que a do corpo. Certa a resposta. Muito bem. Então ainda tá vivo no jogo o Isaac. O que você vai escolher? Vou dar essa colher de chá pra ela. Então pronto. Então você vai na 9? Vamos na 9. Ok. A vitamina D. Ajuda a reduzir o risco de infecções de origem viral e melhora a imunidade. Quando suplementar? Alternativa A. Sim, é fundamental pra imunidade e é preciso garantir os níveis adequados da vitamina. Em casos de pessoas que não se expõem ao sol, deve ser suplementada. Alternativa B. Nunca suplementar. A vitamina D deve ser adquirida de forma natural. Alternativa C. Não é necessário fazer a suplementação, já que o nosso corpo já produz vitamina D. Alternativa D. Nenhuma das alternativas. Alternativa A. A. É fundamental pra imunidade e é preciso ver se tá tudo certo com a vitamina. Com os níveis D. Ok. Certa resposta. A Aweris é a nossa vencedora aqui no jogo da velha Black Friday. Pra ficar aqui, ó. PagMenos, Bado Turbo. Vamos lá. Põe aqui, ó. Fechou. Parabéns. Mas olha, como o intuito aqui é se divertir, vocês super entraram no espírito, todo mundo vai ganhar. Então a gente tem aqui produtinhos pra vocês. Espera aí. Aqui tem produtos da marca própria da PagMenos, tem produtos da farmácia de manipulação. Vários desses produtos, inclusive, estão ainda aí com desconto na Black Friday. Parabéns. Muito obrigada por vocês terem participado. Não, bacana. Importante é ter essa interação, em Twitter a gente participar. No final, os dois ganharam brindes, né? Foram sorteados. E é isso. Importante é o espírito de competição, que é muito vivo em mim. Essa parte de competição, eu sou muito competitiva. Então, assim, sempre tem aquela adrenalina do jogo, né? Ela realmente foi firme, começou o jogo bem, deu pontapé inicial, então, ela realmente o mérito é dela.